Uma das perguntas que eu mais recebo é sobre plantas aquáticas para biótipos amazônicos. A gente está nesse momento na Amazônia, em um local repleto de plantas aquáticas, e eu vou mostrar alguns exemplos que nós podemos utilizar em aquários. Aqui é um bom exemplo para mostrar um pouco sobre as plantas aquáticas que ocorrem. Lembrando que, em se tratar de Amazônia, nós não temos no mesmo ambiente uma grande variedade de plantas. Então, geralmente, nós encontramos em torno de, às vezes, uma espécie de planta, duas, três. É muito difícil, por exemplo, encontrar dez espécies de plantas no mesmo ambiente. Então, se fosse para montar um biótipo aqui desse local, a gente poderia estar utilizando a tonina. Tem esses Erelcal 11, que são maravilhosos, que poderiam formar uma composição excelente no fundo do aquário. E para o pessoal que gosta muito de carpete, a gente tem o Triculária. Olha que folha delicada e a gente mergulhando aqui no fundo, vê um tapetezinho lindo, verde, que poderia muito estar sendo utilizado. O Triculária, em específico, é um gênero que tem uma grande quantidade de espécies no Brasil. Infelizmente, as pessoas não buscam e não utilizam esse tipo de espécie para colocar dentro do aquário. E seria muito interessante a gente estar conhecendo melhor, domesticando essas espécies, inserindo elas, ao invés de colocar as plantas que são de fora. Então, um biótipo que você montaria é como? Então, eu montaria esse biótipo com areia bem fina, com uma composição, às vezes, de troncos, igual a gente viu ali, uns troncos pequenos. Com a tonina, um pouco disso no mediano do Ereucallon e na frente. Sim, e a tonina com a fase emersa. A t-frame dela é a fase emersa, né? Então, mas aí seria uma coisa para deixar ela chegar na superfície e deixar ela subir, entendeu? Seria uma coisa basicamente assim. E essa triculária, você acha que ela se daria bem no aquário também? A gente precisa, muita luz, CO2. Muita luz, CO2. E deixa o pendãozinho subir e dar flor. Deixa, deixa subir, não, é, deixa subir e dar flor. A gente não vai conseguir no aquário essa florzinha. Mas ela vai ficar ali e formar um tapetezinho bem verdinho no fundo. E a outra planta, qual que era? Aí o Ereucallon, né? Esse Ereucallon. Mas isso aí é fácil de deixar no aquário? Então. É um processo, né? É igual eu falei, esse processo ali de testes e tudo. Tem que fazer teste, tem que colocar. As pessoas falam que tem muita dificuldade com a tonina. Na minha época que eu cultivava plantas ali, eu não sei porquê, mas eu tinha muita facilidade com a tonina. Então assim, tem hora que eu fico assim, será que... Os meus tem dificuldade, elas melam no meu quarto. Não sei se é luz, nutrição. Mas assim, eu cultivava elas num aquário, não era um aquário muito alto, era um aquário de 30 centímetros ali. Então elas tinham uma facilidade muito grande de chegar e sair fora do aquário e ter aquela queda pra fora, que eu acho charme, assim. Então aqui teria quatro plantas pra fazer esse biótipo aqui. Teria quatro plantas e ali tem tronco. Tronco. Quatro plantas e tronco. Tronco, uma areia bem fininha, bem branquinha. Pra esse aquário aqui, né? Do Rio Negro. É. E a água não é vermelha, né? A gente está em pleno Rio Negro e a água não é vermelha. A água não é vermelha. É, nesse local, né? Nesse local. Nesse local. A água é bem cristalina. Então pro pessoal do biótipo aí, não precisa ser água vermelha, né? O biótipo do Rio Negro. E tem os botânicos aqui. Porque todo mundo... Os botânicos, né? É. Todo mundo acha que... Ah, se vai ter botânicos no fundo, a água vai estar vermelha. E não tem, né? Não está. Não está. A água não é vermelha. Música Para quem gosta de paludar, esse também é um exemplo típico. A gente observou na água, forma algumas ilhas, e tem esfagnum, salaginela, que é esse musgozinho. E também a gente encontra micro-orquídeas. Olha, que legal. As micro-orquídeas foi cola ali, que eu perguntei ali nos bastidores para poder saber qual que era. E é isso, eu acredito que já tem muita informação, não precisa ser complexo demais, né? Acho que o simples, poucas espécies ali já fazem uma composição perfeita. Legal. Eu estava vendo ali, estava vendo a caimenta ali da água com os troncos ali. Olha. Sim. Vou filmar isso agora e mostrar para a galera aí. Isso aí, obrigado então, Ju. Le roi. Le roi. Olha aí, gente. Música 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 Música